A espera acabou! De 27 a 29 de março tem a segunda etapa do Circuito de Vaquejada dos Primos! No Parque Aras, Sebastião Florencio, em Caruaru! Com 20 mil reais em prêmios e boiada toda mobral! Categoria aberto com 12 mil reais em prêmios! Categoria iniciante com 8 mil em prêmios! Faça agora mesmo a sua senha antecipada pelo site suassenha.com.br Realização Boteco dos Primos! Essa festa é diferente! Canal Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo na Feira de Cavalo! Belíssimo vídeo! A feira estava lotada, feira que é ter sede o carnaval, né? A gente agradece a rapaziada que participou. A feira estava muito boa, com bastante cavalo bom e bastante conteúdo. Manda um abraço à turma que contribui com a gente. AJS Ração é uma tradição que se renova aqui na cidade de Caruaru, sentido Bairro da Rendeira. Entrega ração para qualquer lugar, tem veterinário próprio, tem acessório para o seu animal, para o seu cavalo. Então, é uma loja completa de ração animal para você. A gente manda um abraço à AJS Ração, aqui na cidade de Caruaru. A gente segue um abraço, manda um abraço também à turma da Ot Carco Verde, uma tradição que se renova. Não perca tempo na cidade de Caruaru. Linha de Raiban 2020 completa para você. Oco de Grau. Procure no centro da cidade a Ot Carco Verde, uma tradição que se renova. A gente segue mandando um abraço, manda um abraço também à turma da AJS Refrigeração. São três letras para mudar sua história. Balcão, frise, 10 mil itens para você. Não perca tempo, vá na AJS e faça um ótimo negócio aqui na cidade de Caruaru. A gente segue em frente mandando um abraço para a rapaziada. A gente vai mandar um abraço à Autoescola Central, o mais novo parceiro do canal Rei da Amiduim. A gente agradece à Autoescola Central, uma tradição na cidade de Caruaru. Então você vai renovar sua habilitação, tirar sua habilitação pela primeira vez. Então procure Autoescola Central aqui na cidade de Caruaru. E lembra você, qualquer serviço que você vai fazer na Autoescola Central, você concorre a uma moto, linda moto zero, no mês de junho desse ano. Então a gente agradece. A gente segue mandando um abraço também ao Cicuto do Frio, uma linha de carne e picanha. Atendimento 100%, higiene perfeita. Procure o Cicuto do Frio aqui na cidade de Caruaru com o meu amigo Júnior, lá na rua do INSS. Anuncia todos os dias galeto assado e aquela carne de carneiro bem novinha para você. Então a gente manda um abraço à turma do Cicuto do Frio. Lá da GF Swim na cidade de Paceira, com ótimo rebanho de qualidade, genérica diferente, higiene. É um rebanho maravilhoso. Você liga para lá na cidade de Paceira, faz um ótimo negócio, com a venda permanente de leitão e terminado na cidade de Paceira. Está o contato aí do telefone na descrição dos nossos vídeos. Então a gente agradece a GF Swim na cidade de Paceira. Então belíssimo vídeo na feira de cavalo, rebanho de qualidade. É uma feira bem movimentada para você. Então a gente agradece e fica com o vídeo. Canal Rei da Amiduim, um abraço para todos. Canal Rei da Amiduim do YouTube, a partir de agora mais um vídeo aqui na Feira de Cavalo. A feira está bem animada, a gente já agradece. Mandar um abraço ao meu amigo Marcelo e meu amigo Giovanni de Caicó, o Rei do Chapéu e mandar um abraço também aproveitando. Um grande abraço aí, o grande cantor, a banda saia rodada do meu amigo Raí, o estourado aí que acompanha o canal Rei da Amiduim. Mandar um abraço aí Marcelão, está nesse momento lá em Caicó com o meu amigo Giovanni. A partir de agora mais um vídeo. A gente agradece, manda um abraço ao meu amigo André Ângelo Raí do Vitória FM. 2020, vem aí, estourado. A partir de agora mais um vídeo, Feira de Cavalo em Caruaru. Prontinho para andar? Um pouquinho bruto para aprontar, né? Mil reais, mestiço de? Capulino, valeu, mil reais é a pedida. A gente agradece, começa a chover nesse momento aqui na Feira de Cavalo. Valeu minha jovem, pronta né irmão? Prontinho para andar, né? Macho é picado ou só cavalgada? Quanto preço? Mil e quinhentos reais, a gente agradece aí, mil e quinhentos reais. Dá um girozinho aí, prontinha, novinha, né? Olha aí, olha, olha. É coisa boa, né? Especial, coisa extra. Valeu meu rei. Um abraço aí, irmão. Vamos junto. A gente segue aqui pesquisando. Bom dia. Bom dia minha joia. Quanto é essa bichona aí? É uma égua, né? É, tá bom. 2.500. 2.500. Para aprontar ou já é prontinha? É prontinha. Tá prontinha, baixeirazinha, né? E o cavalo? Esteira. Esteira. 3.000. Muito bonito. É verdade. Olha o palmo aí, quer comprar, Marlinha? E aí, minha joia? Filei em casa, tem um direito, irmão. E aí, é quanto? Tem direito, é um calo com muita raça. 2.000, hein? Baixeirazinha, hein? A aldireia é muita raça. Esteira, 2.000. Olha aí, dá um girozinho aí, irmão. Gira pra cá, pro lado de cá. Olha aí, 2.000. Bonito e diferenciado, né? Valeu, minha joia. Tamo junto. Vamos girar por aqui. E aí, meu rei? Quanto é essa? Essa podinha. Aqui aí. Quanto? 4.000, né? Pra avançar, né? 4.000, hein? Olha aí, 4.000, 4.000. Quanto? Com jumentinha, hein? Ah, Maria. Pois tá bom. Beleza. 2.000, né? Pra aprontar, né? 2.000 cada um aí, pra aprontar. Cavalo bonito aí, ó. 2.000 cada um pra aprontar. Agradece aí. 2.000, né? Custa apenas 3 reais. 2.000 reais. Isso mesmo. 2.000 reais, aí. 5 reais. 4.000, aí. 4.000. 4.000. 4.000, aí, ó. 2.000. Coisa linda aqui, ó. Especial aqui, ó. É bonito. Valeu, João. 2.000. Aí, aí. Dá um giro aí, ó. Aí, bonita. Aí, reforçando quanto? 4.000, né? 4.000, aí. Valeu, minha joia. Aí. 4.000 reais, aí. Olha aí, ó. Valeu, minha joia. Um abraço aí. Voltamos juntos. Mas o preço mesmo é quanto? 1.500. 1.500, aí. Os dois, né? É. 1.000 reais isso aí, ó. Pra aprontar, né? Não, já prontinho, já, né? Prontinho. Valeu, minha joia. A gente agradece. 1.000 reais. Segue em frente. Cavalinho pra trabalhar. Já prontinho, né? Olha aí, ó. 500 reais. A gente agradece aí. Aqui, ó. Ou até a paredinha, irmão, aí. Ó, minha joia. Quanto é a paredinha aí? Mãe e filha, hein? É. Ok, certo. Você vê como é bonitinho esse burrinho, né? É um podinho? É um podinho. Um podinho, é. Valeu, minha joia. A gente agradece aí. Segue em frente. É o quê? Vaque errada, hein? É. Olha aí. Quanto seria um bichinho desse pra comprar hoje? 15 a 20 mil reais. Ele é direito ou esquerda? É esquerda. Mandar um abraço pra turma lá, né? É. Olha aí, turma da cavalgada aí. Tamo junto. É do gado, é? É. Turma do gado. Ok. A gente agradece aí. Apaga a faixa. Apaga a faixa. Olha aí o cavalo lá do Ara, né? É. Então, isso aqui, né? Dois mil contos. Pronto, hein, pra andar? Pronto. Olha, na sequência tem jumento aqui. Bom da gota, né? Olha aqui, ó. Jumento mineiro aqui. Mas nós não salvamos o preço, não. A gente segue em frente. Canal Rei da Amiduim. Mandar um abraço a toda a rapaziada que acompanha nosso trabalho. Um abraço a meu amigo Lula Burg. Lá da cidade de Recife. O melhor hambúrguer de lá, viu? A esposa dele. E a gente agradece. Saiva o Lula. Pelo carinho, pela parceria que a gente trabalhou junto e misturado. Meu amigo Lula. E a gente segue em frente. Lembrando a vocês que a feira está lotada de gente nesse momento. A feira está bem animada. Bastante gente aqui, né? Na feira de cavalo aqui em Caruaru. E aí, minha joia, está quanto hoje? Quanto. Quanto esse bichinho? R$ 1.500. R$ 1.500. Pronto, hein, pra andar? Pronto, 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 pronto. E feira. Esteirazinha, né? Olha aí, ó. R$ 1.500, quanto é a pedida? Valeu, minha joia. R$ 450. R$ 250. Quanto, minha joia, é essa? R$ 250,00, é. Só isso? É a mais barata da feira. É isso mesmo? R$ 250,00? R$ 250,00. Olha aí, é um porinho novinho, né? Valeu, minha joia. R$ 2.000,00 isso aqui, ó. A gente segue pesquisando pra vocês. Olha aí. A gente vai mandar um alô, turma aí. Vem aí. A primeira rifa do Rei da Amiduim. Você vai concorrer em uma linda cela riada. Uma manta. E aí alguns brindos aí do primeiro ao quinto prêmio, né? A gente está organizando. Vamos passar todas as informações pra vocês. Se você quiser participar, você vai pegar meu número, entrar em contato e fazer uma rifa de uma belíssima de uma belíssima cela completa pra você, a riada. Bom, o cavalinho já de passeio, é? É. R$ 2.000,00, né? Correr boi no mato. Correr boi no mato. Tá pronto aí, prontinho. Aí é pegar e andar, né? Pegar e andar. Pegar e andar. Tem mais outro não, né? Não. Ok. A gente agradece aí, ó. Segue em frente. Movimento testado hoje aqui na feira de gado. Feira de cavalo que antecede o Natal. Tem um porinho bom. Quanto é esse porinho, irmão? R$ 1.500,00. R$ 1.500,00, né? Pra aprontar, claro, né? Vai bem bonitinho, bem alinhadozinho. Valeu, minha jovem. R$ 1.500,00. Tamo junto. Olha aí, ó. Lotado de gente. Mandar um abraço ao meu amigo Mr. Endo lá no sertão pernambucano. Acompanhando nosso trabalho. Mandar um alô. Toda rapaziada aí que acompanha o trabalho do rei da amendoinha. A gente só tem a agradecer. R$ 1.500,00 cada um. É um cavalo? Um abaqueiro e uma porinha novinha. Uma porinha novinha, né? Pra ajeitar, né? É, pra ajeitar. Pra ajeitar aqui, ó. R$ 1.500,00 cada um, né? Valeu, minha jovem. A gente agradece aí. Segue em frente pesquisando. Obrigado, né? É, pensamento. Começando já a derrubar os bois. R$ 1.500,00, né? R$ 5.500. R$ 5.500,00. Olha aí. Dá um girozinho aí pra gente ver. Olha aí. R$ 5.500,00. Já começando os bois, já. Boa toda. Primeira. Aí, ó. Já começando a vaquejada. Valeu, meu rei. Um abraço. Tem telefone pra contato, hein? Tem. Diga aí. 7, 3, 1, 10, 3, Valeu. A gente agradece aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. R$ 600,00, né? É. Prontinho já pra andar? É. Prontinho pra andar aí, ó. E esse teu é quanto? Falou? R$ 700,00. R$ 700,00, né? Com selo e tudo. Olha, R$ 700,00 com selo e tudo. Pronto, tá baratinho aí. Tem contato de telefone, não tem? Sim. Contato de telefone. Sim. Eu tenho. Vou aumentar e fala. É? Ok. Valeu. A gente agradece aí, ó. Valeu, minha joia. Tamo junto. R$ 2.500,00. Cavalo ligeiro, rápido. Aí, ó. R$ 2.500,00. Aí, ó. Aí, isso. Aí, ó. R$ 2.500,00 é aquele branquinho lá, viu? Isso. Valeu, minha joia. R$ 2.500,00, né? Tamo junto. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai, gente. Pra ser filmado aí, né? Tu quer de ver o jardim, pô? Olha aí. Aí, vai, pô. É que ele é. Nesse momento. Quanto, minha joia? Três pontos. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00. Pronta, pronta? Pronta de cela. Pronta de cela pra andar, né? Ok. Valeu, minha joia. Um abraço aí, viu? Tamo junto. R$ 3.000,00 é a pedida. R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00. R$ 2.500,00. Dá um giro com ele aí. Dá um olé aí. Um olé curto aí, né? Vai ali e volta rapidinho, ó. R$ 3.000,00 esse, hein? R$ 3.000,00. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 aí, ó. Dá um giro aí rapidinho aí, ó. R$ 3.000,00. Faça uma demonstração aí pro pessoal. Pro público. Uma demonstração. Bota o bicho numa banguela aí bem boa aí. Vá. Vai lá e volta, os dois. Olha aí, ó. Vou fazer a demonstração pra vocês que acompanham o nosso trabalho no YouTube. Tá, meu amigo aí? Minha joia. Ô, minha joia. Ô, minha joia. Ô, Vital. Tamo junto, meu rei. Um abraço aí, viu? Tamo aí, meu amigo Vital. Passou um problema de saúde, mas já tá novo, graças a Deus. Vai aqui, ó. Valeu. Isso. Valeu, meu rei. Aí, ó. Tá bom, ó o que é bom aí. Olha aí, ó. Coisa boa aí. Valeu, meu filho. Bastante cavalo aqui nesse momento na feira. Ó, aqui, ó. Muito agradeço aí a toda rapaziada. O movimento aí é bom. Feira surpreendente aqui. Bastante cavalo nesse dia de hoje. Feira antes do carnaval. A gente segue em frente pesquisando. Ó, R$ 1.000,00 nesse momento aqui na feira. Pra trabalho ou pra passear? Os doidos, hein? Ah, o que é bom. Andar e trabalhar. E o cavalinho? R$ 500,00, né? E aí, seu Bil? Meu amigo Bil aqui, tá aqui nesse momento com a gente. Tá aí os cavalos do seu Bil aí, ó. E o branco é quanto, seu Bil? Esse branco? R$ 3.500,00. Valeu, Becoia. Os dois lá na que forneceu. Tá aí a rapaziada aí, ó. Junto e misturado. Tá aqui esse na feira. Uma feira, como eu falei pra vocês, bem movimentada. Nesse momento aqui na feira de cavalo aqui em Caruaru. Né, tu sai aqui na feira, né? Vendo por de novinho, né? Novinho, de dois anos só. Pra aprontar dois anos. Quanto, o senhor falou? R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. Agora tem que arreitar o bichinho, né? Já tá prontinho, hein? Já tá prontinho. Olha aí, coisa boa aí, bonita aí. R$ 1.200,00. A gente agradece aí. Tem contato com o telefone, não tem? Tem. Telefone tem não. Tem? Diga aí o número. 917-9108. 917-9108. Valeu, minha joia. Troca no carrinho mais ainda. Troca também, né? Com o neto meu. Tá bom, meu rei. Um abraço, viu? Tamo junto. Valeu. A situação exata da feira. Tem bastante gente aí. Tá bem movimentada a feira. E a gente segue em frente pesquisando. Aí, ó. Dá no giro aqui. Aí, ó. Tiago passou. Aí, ó. Dá no giro aqui. Essa é a feira de cavalo em Caruaru, minha gente. Aí, ó. Aqui, ó. Sete mil reais. Documento na mão, né? E uma égua castanha bonita ali. Quanto é ela? Quatro mil reais. Aqui, ó. Agora, bonita é ela aqui, ó. Aqui. A gente agradece aqui. Olha aí. Muito bonita. Tá aí o zoma aí do cavalo. Olha aí, ó. Aí. Solta o boi na 118. Aí, meu cumpadre. Meu cumpadre, hoje é a feira, meu cumpadre. Meu cumpadre. A feira hoje tá estourada. Primeira, graças a Deus. Ó, esse homem aqui, ó. Ele é sucesso no vídeo do rei da Amidoí. É estourado, rapaz. Tá o irmão aí, ó. Gente boa. Outro estourado, né? Qual é a senha pronta pra soltar o boi? Aí. Tá a senha pronta. A 118 vem trabalhando em mim. Ei, tá estourado. Aqui nesse momento, ó. Linda. 4.500 reais é a pedida. Pronta, pronta, pronta pra você andar e passear aqui, ó. Diferente aqui. É do meu amigo Givanildo. Aí, ó. A gente agradece aí. O homem dos cavalos diferente. Tá esse brancão bonito é quanto, esse branquinho aí? Aí, ó. Doze mil, né? Quinze. Quinze mil. Vai que errada. Não, de passada. De passada. Agora, bonito é ele, né? Não, lá. Esse outro, irmão. Esse, esse. Essa é mesmo. Esse é tudo pra trabalho. Tudo pra trabalho. Três mil e quinhentos cada um, né? E o branquinho... E o branquinho dois quinhentos. Sim. Pra trabalho também. Sim. Valeu, Givanildo. Dê aquele telefone pra quem quiser um cavalo bom. 9.8153, 48. Valeu, minha jovem. A gente agradece. Isso aí acompanha a gente lá do Cachoeirinha, hein? Não, do Poço Cavalho. Com... Feio de Amazém. Aí, Feio de Amazém. Qual é o movimento lá da vaquejada lá? É cavalgada. Lá, por enquanto, tem. Lá só é parceiro de... Parceiro. Com a turma, né? É. Pronto. De Celas. De Celas. Final de semana, tomando uma cervejinha. Tal. Curtindo um pagodinho. Uma canção de vaquejada. Valeu, minha jovem. Um abraço. Meu amigo Malabi aqui da Cela, né, Malabi? Que movimento hoje? Como é que tá? O movimento tá mais ou menos. É verdade. É porque é pro carnaval, né? Negócio fraco. Mas tá bom. Mas vem pra cá, tem... Tá animado. Comprou um cavalinho, tem Celas aqui pra ele, né? Tem Celas, tem tudo. Acessório. A completinha aí, ó. Você compra o cavalo, né? Se quiser encomenda, também encomenda, né? Qualquer tipo de arrego, você não gostar aqui, quiser outro padrão, você escolhe. Vem aqui que a gente faz. Celinha arriada a partir de 200 reais. Celinha arriada a partir de 200 reais, 300, 400, que é todo free. E tá aqui meu amigo aqui, né? Aqui é gente boa, né? Ela aqui é minha amiga Adelmo. Adelmo. Um abraço. Um abraço. Ladinho? Recife. Valeu, Adelmo. Tamo junto. Aqui, né, com esse jumento pra trabalhar, é? É bom. Mandar um abraço pra todo mundo. E a Grestina, né? É. Tá quanto, minha joia aí? 1.500. 1.500. Pra trabalhar, né? É, pra trabalhar. 1.500 reais. Valeu, minha joia. Tamo junto, viu? Um abraço. 1.500. Valeu, meu rei. Quanto, meu rei? Olha aqui. Olha aí, cavalo bonito aí, né? É, é. Olha aí, ó. Pedindo 1.200. 1.200. Pra aprontar, é? Pra aprontar. Pra aprontar. 1.200, né? Valeu, minha joia. É. Pra cela, né? Pra cela. Pra cela. Pra misteira. Pra nada quiser. Valeu, meu rei. Isso aí é aguentado, hein? Então. Valeu, minha joia. Isso é pra carregar cana. Com 2.000. Pra carregar cana, você vendeu, foi? Vendeu ou comprou? Comprou. Vendi por 2.000. Vendeu por 2.000, não foi? Pra carregar cana no sul. 2.000, não é, minha joia? É. Valeu, um abraço, meu rei. Tamo junto. Valeu. Então, a gente agradece aí mais um vídeo aqui na Feira de Cavalo em Caruaru. A participação da turma aí, né? A gente agradece aí por tudo. Belíssimo conteúdo do Rei da Amiduim. Então, a gente agradece aí. A gente lembra que pra semana a gente vai estar em Tamandaré, né? Então, não há possibilidade da gente filmar. Mas vamos ver o que a gente possa trazer. Algum conteúdo aí pra vocês aí. Pra o nosso canal. A gente agradece aí a todos vocês. Mais um vídeo. A gente pede que você continue se inscrevendo no nosso canal. Canal de pesquisa. Rei da Amiduim. A pegada aqui é essa aqui, ó. Ok? Então, a gente agradece aí por tudo. Tá aqui, ó. Há um giro aqui. Ó, aí o coice rolando aqui. A gente agradece. Mais um vídeo. Feira de Cavalo aqui em Caruaru. Um abraço pra todos. Dá uma massagem por fora. Porque vai passar anestesia. Você vê a do aliviar. E a do já vai ser. Uma formada dessa é apenas R$3,00. É isso mesmo. Uma formada de R$3,00.